Cristina, como correu a sua consulta? Correu muito bem. Descobri que tenho estigmatismo no olho esquerdo. O que acha das nossas consultas serem grátis para todos? Eu acho bem, porque muitas vezes as pessoas, essa é a primeira dificuldade. Eu que tenho miopia há muitos anos, o grande problema é as pessoas sentirem que têm que ir ainda a uma consulta. Ou esperam, ou pagam, e depois ainda têm a carga dos óculos. E assim as pessoas sentem-se mais confortáveis e de alguma forma sentem mais coragem para dar o passo de ok, estou a ver mal, tenho que ver o que é que se passa. O que tem a dizer sobre o facto de, na nossa loja, os óculos ficarem prontos em apenas 20 minutos? Eu acho muito bom, porque essa é uma dificuldade grande, que eu muitas vezes ia buscar os óculos, ia à loja e depois tinha que lá voltar uns dias depois a ir buscar. E às vezes a nossa vida é difícil. Portanto, 20 minutos é uma novidade maravilhosa. Uma mensagem para quem ainda não conhece a Chiado Agless Factory. Eu acho que onde eu vim visitar é bonita. Hoje que está calor está super fresca. Somos bem atendidos. Tem um look moderno e tem muitas marcas de óculos portugueses, de estilistas portugueses. E isso é muito, muito importante. Cristina, muito obrigada. Obrigada, eu. Legenda Adriana Zanotto Amém.